O que é a pergunta que eu acho que está mais clara? Limita, desculpa. Limita, rapidamente, é complexo isso que você está colocando. Na verdade, não é permitido por lei você tratar, e mesmo esmorto tratado, lançar nos mananciais o classe especial, o classe 1. Então, a gente é obrigado a reverter isso daqui. Isso é uma das coisas que a gente precisa rever. Eu não vou me delongar aqui, mas assim, não dá para pensar em tratamento terciário agora. Poderíamos estar pensando em disposição do solo para fazer a reciclagem dos nutrientes, insurgente, fós-potássio, de maneira harmônica e natural. Mas depois a gente gasta um pouquinho mais de tempo nisso aí, se não me permite. O sistema de São Paulo foi concebido com três, com cinco estações concentradas. Eu nem vou voltar na discussão, o sistema integrado, você conhece melhor do que eu, o sistema integrado, não é integrado, as aguas, depois do Jaguaré, aquela história toda. O fato é que temos cinco estações. Isso leva, sim, a uma distorção de coletores tronco longos, linha de recalque longa, isso leva a uma distorção. Por exemplo, na Goia, tem dois milhões e meio de habitantes e treze estações de tratamento. É outra concepção. Então, nós temos essa síntese, temos que trabalhar agora, porque ele não dá, nesse momento, agora, eu vou mudar. Mas a ideia sua está, a sua visão está correta. Posso responder a outra parte? Miller, acho que fez uma pergunta direta para mim. Miller, a primeira pergunta sua eu não entendi. Eu posso, ao final, para a gente ganhar tempo, eu te procuro e te respondo, se me permite. A segunda pergunta, se houve ação para a preservação ambiental do Cantareira, houve, não na medida do necessário. Tem um convênio, uma TNC, para plantar dois bilhões de árvores. Acho que, Marucio, alguém... TNC, o que é? É uma organização não governamental. Posso te passar os dados todos depois. Então, na área de proteção do Cantareira. Mas eu volto na tua fala, me pergunto. Mas nós precisamos lá, Miller, estou falando desse valor do Cantareira. Nós precisamos lá de 35 milhões de árvores para que a gente tenha proteção das nascentes e que a gente vá na direção do que o Nelson colocou, me permite chamar de Nelson, que o Nelson colocou, sem sombra de dúvida. Hoje, a gente recompõe o que produz água subterna, que é a conservação, uso e ocupação do solo adequado, a conservação e a recomposição da vegetação, que é esse cumprimento que nós cometemos de maneira indiscriminada no mundo, não é aqui. Mas que, sem dúvida, eu estou de acordo com o que você colocou na questão da necessidade de olharmos a proteção das árvores. Desculpa, o tempo, se quiser, eu estou à disposição até a hora que quiserem, na saída aqui. Primeiro, eu vou dar as perguntas do Miller, depois faço o comentário geral. Sobre o papel da grande mídia, tem um estudo que foi produzido no final do ano passado pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade, que está na internet, faz uma avaliação mais detalhada, inclusive, identificando qual veículo, quantas vezes você foi isso, qual se foi aquilo. Eu acho que tem, eu não teria nem condição, eu, de fazer uma avaliação disso, porque não é minha área muito avaliada em prensa. Mas, um destaque que eu faria é do papel de vários coletivos independentes, como a ponte da Laura, que está aqui, o projeto A Conta da Água, tem feito no sentido de pautar antes alguns assuntos. Eu acho que ali tem uma aproximação, inclusive, o A Conta da Água, que eu e vários coletivos, tem colaborado bastante com a gente, aí já entrando na sua segunda pergunta, só teria avaliar, se é na área para avaliar o papel da grande imprensa. Eu acho que eu, como especialista trabalhando no TEM, eu sempre acho que está cumprindo pouco, mas é uma coisa meio relativa daquilo que seria o meu interesse, que cumprisse mais. Mas, eu acho que, historicamente, eu iniciei a... Eu trabalho com as áreas de Mananciar e São Paulo, em torno de 1900, no meio da década de 90. E, desde então para cá, acho que o grau de conhecimento, as pessoas agora, você vai no metrô, virão, você vê o nível do alteteiro, cantareira, baixou, subiu. Então, acho que tem por condonar aquele... Agora, nesse tempo, eu acho que a imprensa, até pelo fato de dar notícia boa, notícia boa, notícia boa, lápis, etc. Acabam fazendo mais esse... A sociedade, quando eu pergunto se a Aliança Calágua tem alguma ação movida, a Aliança Calágua não tem uma personalidade jurídica, ela é uma... E a entidade ligada a ela tem personalidade? Tem. Tem ação? Putz, eu não sabia de todas elas, 50 orientações, eu sei que tem o pessoal dos advogados ativistas que fazem parte, de maneira que eu estava aqui, que fazem parte, que tem, então, uma ação em relação ao Parque Augusta, tem o pessoal do Parque dos Búfalos, que tem trabalhado junto com o Virgílio, na região da Bíblia, do MDV, que também está trabalhando com esse tipo de ação. São várias organizações, acho que tem. Posto perfis de algumas mais nessa linha, e outras não, não vou saber de todas elas, mas depois eu posso sentar a bolsa e te mostrar a lista nas organizações e tal. Acho que dos comentários gerais, sobre por que as propostas boas não são organizadas, e as boas, eu acho que... Tem muito... São opções políticas, né? Tem uma opção de uma política que vem sendo implantada para os nossos lanciais, para os nossos fundos de água, que eu acho que agora nós chegamos num limite tamanho que não dá mais para olhar e não é uma política inadeguada. Então, acho que agora tem uma mudança grande potencial. Podia falar assim, não é assim, não é assim, não é? Em relação a isso, e acho que são essas coisas. Próximas perguntas. Gostaria de estar para vocês se identificassem na hora da palestra, novamente. E em relação...